É tão tarde, amanhã já vem, todos dormem à noite também. Só eu vendo por você, meu bem, dorme, anjo, o boi pegarei. Lá no céu deixam de cantar, os anjos foram se gritar. Mamãezinha precisa descansar. Olhe, anjo, papai de mar. Boi, 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 caraca preta. Pegue essa menina que tem leito de carinha. Boi, 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 caraca preta. Pegue essa menina que tem leito de carinha. A estrela da alma me acompanha, iluminando o meu caminho. Eu sei que nunca estou sozinho, pois tenho alguém que está pensando em mim. Minha janela vai sair do mar. Vou trabalhar, meu bem, eu. Se Deus quiser quando eu voltar pro mar. Um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha janela vai sair do mar. Minha janela vai sair do mar. Vou trabalhar, meu bem, eu. Se Deus quiser quando eu voltar pro mar. Um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Aplausos! Muito obrigado! Obrigado! Cuidado! Meus companheiros!